Pessoal, no começo desse vídeo aqui, tô aqui pra avisar vocês, esse vídeo vai ser sorteado essa linda Flip Doppler aí que a Gabi deu hoje presente, serão dois vídeos. Esse é o vídeo número 1 e vai ter o vídeo de continuação número 2 por ter ficado muito grande o Open Quiz aí de 10 mil dólares. E pra participar é só você assistir o vídeo aí e achar a hashtag e a frase que a gente escolheu aí, tá em alguma parte do vídeo, comentar. Lembrando que é assistir o vídeo inteiro, deixar o like aí e comentar a hashtag aí junto com alguma frase, junto com o trade URL, pra participar do sorteio dessa linda Flip Doppler. O sorteio será realizado assim que essa Flip liberar, ou seja, daqui 7 dias, se não me engano vai ser dia 25, ou não, dia 27 por aí, dia 27 ou 28. E lembrando que o vídeo tem que bater a meta de 400 views aí que ela colocou pra poder ser sorteado, é pouca view, então dá pra bater fácil, divulga o vídeo com o amigo aí. É uma Flip de 1.400 reais totalmente de graça aí pra vocês em um vídeo, cara. Então aproveitem e lembrando que o próximo vídeo é uma Flip Tiger Tooth de 1.300 reais também, cara. Bora lá. Guys, seguinte, tô aqui na Twitch, tô aqui com a Gabi, a Gabi falou o seguinte, ela fez um desafio aí pra vocês, a gente vai gravar dois vídeos dela abrindo os 10 mil dólares aí, né Gabi? E seguinte, Gabi, você falou que você vai querer sortear duas facas, pessoal? Isso, duas facas de 200 dólares. Seguinte, guys, sim, e pra participar ganhar essas facas tem que comentar alguma coisa aí no comentário, o que você quer, Gabi, que comente? Cara, deixa uma ideia aí que eu sou próxima nisso. Vamos deixar a hashtag Rainha do Profit então, cara, porque, mano, pra quem não viu o inventário da Gabi, não vai ver agora, porque eu vou fazer um vídeo esse dia mostrando o inventário da Gabi, que tá chegando nos top do Brasil aí, beleza? Já tá meio milhão, né Gabi, seu inventário? E vai ter o vídeo aí, fiquem de olho, então, cara, hashtag Rainha do Profit aí nesse vídeo, no segundo eu coloco alguma hashtag diferente, lembrando a meta que a Gabi deu é 400 mil, pra realizar o sorteio da faca. Mas, claro, vamos bater bem mais com isso daí, cara, são 10 mil dólares, cara, eu fiz a conta aqui, 9.600 dólares, são 52 mil reais, isso é um HB, não existe HB30, né? Existe HB30? HB20 full novo, tá ligado? Então, fiquem espertos aí, gás, no vídeo e bora lá, então. Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara, utilizando ele, você, além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de 8 a 50 reais, garantido, fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo do vídeo sempre, todo dia eu envio aí 60, 70 skins, e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondido, que são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça, é só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né? O primeiro que achar no vídeo, uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difícil mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos em modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo, quer mais bônus? Coloca o CSConnect no nick e ganha até 15% a mais de bônus, pra naquela recarga bem top já ser um profit, ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o nick, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de 8 a 50 reais, você ainda ganha 50%, colocou 10 dólares você ganha 15, colocou 1 dólar você ganha 1,50, é isso guys, bora pro vídeo. Tá, guys, é o seguinte, estamos aqui no começo aqui, só pra dar um breve do inventário da Gabi aqui, ó, começando aqui, ó, aquela caixa ali vai ser um negócio secreto, aí começando ali com uma Edlili, uma StarTech Factory New AK, isso daí tudo ela tirou no CSConnect hoje, até essa, essa, essa Star Trek aí, Star Trek, não, não foi antes ainda, aquela, a Neonor Star Trek, ela tirou hoje no CSConnect, ela depositou 2.300 dólares lá, e saiu com 14 mil e pouco, 15 mil reais pelas contas que a gente fez ali, 15 mil reais praticamente, ela profitou ali, e pra trás aí, tudo que ela, em outros sites aí que ela posta, certo? E olha isso, porrita, cara, ela tem praticamente todas as facas rubi, acho que só falta a M9 pra ela, assim, M9 é baioneta, porque ela não gosta muito, ela gosta de butterfly, ela tem, ela tem a top 1 M9 Safira, eu vou fazer um vídeo só sobre essa faca aí, salve caveira, top 1 M9 Safira do mundo, boluzada, ela tem lula nova de fábrica, cara, o inventário dela tá valendo exatamente ali, ó, 399 mil, mas todo mundo sabe que esses aplicativos jogam pra baixo, então, pelas minhas contas, de paterne raro, mais overpay, tipo assim, uma faca dessa aí, top 1, ela não vale 35 mil, ela consegue 45, 50, é só, é só ela tem, então ela faz o preço que ela quiser, Então, tirando assim, eu chuto que o inventário dela tá valendo uns 500 mil, porque ela tem também uma, uma talon rubi com paterne perfeito, não tem um risco, e é muito difícil achar talon assim, uma talon dessa, ela tem 15 mil de overpay, eu tava vendo o pessoal vendendo lá no Reddit, cara, então, tipo, é muita coisa, beleza, Gabi, também na sua tela é aquilo, Gabi, vamos profitar, vamos profitar, eu não vou dar cal, guys, eu só vou gravar ela abrindo, eu não vou dar cal, porque é muito dinheiro, cara, isso daí é um ano de pagamento meu, praticamente, e, tá ligado, esse eu não quero nem dar cal, velho, até com medo, bora lá, mostra pra Gabi o depósito pra ele só, porque o nego vai falar que é patrocinada, tá ligado, tá aí, ó, é, é fake, ó, ela depositou aqui 7.142 dólares, e ela não tem um nick, com o bônus do código amiga, ela ganhou 9.642, o depósito foi hoje mais cedo ali, que ela, que ela fez também, que ela saiu no Profit ali, então é isso, você ganhou hoje mais cedo uma banhota fade, né, Gabi? Sim, na Bitcoin, na Bitcoin, na Bitcoin, ela ganhou uma banhota fade na Bitcoin, já ganhou a Doppler, que nunca será esquecida, ó, começou legal, Mas tem que ficar melhor, né? Sim, sim, fica melhor, começou legal 23, 5, vambora Guys, tampou minha câmera, mas eu não sei que a minha câmera vai ficar estranho, eu acho Vou deixar a câmera, vai 21, 11, ó, tá pagando, tá dando Profit Legal Caramba, tá dando muito bom Imperatriz 61 dólar, God Caramba, tá dando muito bom essa caixa Tá dando muito bom essa caixa, velho, e ó que pra mim, ontem no teste, ela deu ruim, velho Olha isso 45, 44, quase pagou Lembrando que a Gabi tem que tirar no mínimo, guys, 7 mil, 7 mil dólar em skin aí, porque a skin vale mais fora do site, pra ela sair pelo menos com o que ela depositou Mas se ela tirar ali, mais perto de 9 mil ali, é Profit pra caramba Pique embala, pique embala, pique embala, nossa senhora, travou minha língua e deu ruim Essa caixa é péssima Essa caixa é péssima mesmo A que tava dando bom ontem, Gabi, era de 4 Era de 4, tava dando bom pra caramba Só que ela abri só 4, né? Ó, veio discoteca 24, pagou, quase pagou 7, 5 Ah, tá se pagando, tá ligado? Agora deu um prejuízo Caixa fria e calculista Ah, esse daqui vai dar mais de um vídeo, tá, cara? Aqui é muito saldo, dá pra fazer uns 3 vídeos sem a gente bobear aqui E lembrando que tá rolando sorteio de duas facas, a Gabi falou que vai doar duas facas de 200 dólares aí, cara, se bater a meta de 400 viu aí, eu acho que bate fácil e agradeço a Gabi aí no comentário Hashtag Rainha do Profit aí pra participar do sorteio da faca e faça o vídeo com um amigo, né, cara? Porque se vocês falarem que vocês já viram em algum outro canal alguém abrindo 10 mil dólares, mano, aqui no Brasil É impossível, cara É impossível, cara Opa Opa Opa, nossa, tá 79 dólares Meu Deus do céu Meu amigo, você tá com sorte nessa caixa, hein, pia Meu amigo Meu Deus, deixa eu desligar meu celular, na moral Mano Mano, 400 dólares Vamos ver Hidroponic seria bom Hidroponic seria bom Ah, Masterpiece É, Masterpiece pode pagar Dependente de 300 contos Oh Ah Deu um pouquinho ruim por causa da outra Mas tá no Profit por causa das duas facas da Gertrude Vou abrir só mais duas, vai que vem Carabit Doppler, né É, Neta É, alguma coisa assim Carabit Doppler Hum Isso é o problema dessa caixa Mas tá no Profit ainda Exatamente Tá no Profit ainda Deu um bom que chega dessa caixa, vou abrir outro Mas é uma coisa que eu acho, tipo assim, sei lá, mano Quase ninguém faz que abrisse os All-in, né É All-in, então A Gabi, pra quem lembra quando a Gabi depois tava antigamente um pouquinho Ela, cara, ela era a rainha do All-in, né, cara Ela profitava muito no All-in, cara É impossível isso Quem tá aí na sala, moderadores É, deixa a sala, tipo assim Dá permissão pra mim, pra Gabi E pra quem não entrar Olha lá Veio Tava querendo Pena que é veterano de guerra Mas é uma guerra, bora São 2 dólares e 170, tá ligado? Deixa a permissão só pra mim e a Gabi falar Só Pra, porque senão entra a gente e floda, tá ligado? Sempre entra um troll ou outro aí Ah, pode crer Você quer ir naquela sala lá, então? Não, não, fica aqui mesmo Fica aqui mesmo Espera, deixa eu tirar a permissão, tá ligado? É só pra não entrar nenhum troll, tá ligado? Deixa a permissão só pra Permissão alta Dá permissão pra Gabi aí Oliver Pode dar Dona aí, depois eu tiro Essa daí tá difícil de vir, Gabi Agora, a da Blaze tá impossível A da Blaze, eu percebi mesmo Foi quanto? 13 dólares É Por aí, né? E essa skin, é nem muito bonita essa skin, velho Mano, você saber que essa skin Essa skin, ela por ser a primeira álpe do CSGO que saiu, se eu não me engano Acho que é a primeira álpe Ela deveria ter muito com adesivo raro e não existe, né cara? Você não vê nenhuma skin 10 com adesivo raro? Pois é Uta, a Zaunha hoje tá trolando 3 é É, a Zaunha hoje tá trolando 8.500 dólares ainda 8.500 dólares? Deixa eu ver quanto que eu tenho aqui 1.000 Tá com o meu 9.500, tá praticamente com o que iniciou É Eu tô com Profit até Tá com Profit Tô com 30 contas no Profit Lembra que tem um bônus ainda Ela tá no bônus, ela nem saiu do bônus O bônus vai sair quando ela chegar em 7.000 ali Opa, Kill Confirmed Deu bom Deu muito bom 79 dólares Qual caixa foi essa? Caixa do Saulo 22, 7, 3, 44 A caixa do Saulo hoje tá dando bom, né velho? Sim, sim Delas por elas Ó, essa Nt Builder 9 é de fábrica Sai em track Ô Eu não tô lendo muito chat, pessoal Que como tá gravando, cara Tem que dar atenção no vídeo, tá ligado? Aí eu vou tirar uma Uma butterfly Seria legal Uma M9 já seria legal, né? Mas essa caixa do cachorro, mano Eu vou te falar Essa caixa foi bom em 2019 Pra quem lembra, tá ligado? Não tem como abrir essa caixa em 2020, cara Não vem Profit Olha isso, velho 150 dólares no lixo, cara Nossa do céu Não, Gabi Meu Deus do céu Para com essa caixa Meu Deus do céu Aquela hora deu até melhor Primeira vez deu Profit Ainda que deu Profit não Deu prejuízo de 2 dólares Ótimo Por quê? 200 da linha no lixo? Né? 200 da linha no lixo Né? Acho que tá péssima Não tá travando a live, não, né, guys? Ai, meu senso tava perto Ah, foi mal, desculpa Mexeu mal, desculpa Ó, a Lula é legal Só que... A Lula é aquilo A Lula tá péssima Tá péssima É assim, ela... Ela dá bom, às vezes, na primeira Não compensa a primeira Tá vindo corta que você cai main pra mim, mano Olha isso Abre 3 Lembra que foi com 3 Você ganhou o Fire Service uma vez? Ó, 48 5 Nossa, não foi com 3 Eu lembro Juro pra você que foi com 3 Opa, nada, eu desculpe rapidamente Não dá, não dá Não dá, tá gravando 76 dólares 71, tá bom Perdeu 5 dólares, transformou uma faca, né? Tá legal Uma das primeiras facas que você teve no CSGO Salve não conhecido Salve, Tio Easy Só cuidado com os contratos high tier, Gabi 195 Ai 113 É Ah, a HK chutou, Fih A HK chutou Nossa, deu ruim A HK chutou Não abre a caixa de faca Eu sei Relax A HK chutou A caixa de faca nova tava dando bom quando abriu em modo rápido Meu Deus Agora A velha Meu Deus do céu A HK chutou ali, Fih Opa, certo esse foi ele Contrato Às vezes nem deu profite Nossa Nossa, essa caixa é péssima velho Sim, essa caixinha ele é Nunca dropou nada nela Nunca 40 O que que vem 47? Sei lá, velho Não, caixa péssima Não abre a chain sprit Chain sprit Chains sprit é legal Guys, hoje na live Cagada Cagada Nunca mais Que que ele fechou Barbofade aonde? No contrato? No Mas ele também deve tá fazendo contrato full high tier Pra quem tá perguntando quem é a HK é um amigo da Gabi, pessoal Abraão, vamos fazer uma da ideia, né? É, você que sabe, o dinheiro é seu. Abri 10 Magic. Não, não pode. Então, ele abriu e veio 10 AK, Gabi, agora. Pois é, né? É com você, você é a sortuda. Ué, ela ganhou faca no Bitcoin, quem arrisca não petisca. Ah, ué. God, caralho. Nem pagou, mas tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo, tá ótimo. Nossa, acabei de ficar no celular, essa, foda-se. Celular foi até pro chão depois dessa. Tira tudo que for faca, Gabi. Faca não vende nenhuma, tá ligado, né? 186. Mano, eu confio numa faca de 400. Eu confio numa de 700. Nossa. É, velho, contrato é bravo, cara. Contrato é bravo, mano. Vamos ver que dá pra gente fazer uma loucura. Vamos tentar fazer uma loucura aqui, vai. Será que eu tiro essa fade zone aqui? Não sei, você tava querendo, né? É dinheiro. É dinheiro, hein, mano. É dinheiro. Deixa eu ver outra coisa. Vai que não vem, né? Vê se tem uma esqueleton barata que você quer. Você tava com a esqueleton, lembra? Ah, tá. Espera aí. Esqueleton, é uma ideia, né? Deixa eu ter uma barata. É com dois T. Ah, não. Foi. É com um T, boy. De onde que é com dois? Eu confundi com estileto, mano. Caraca, eu tô drogado. Não, foi nenhuma legal. Essa case é rar, né? Pode vir blue jam, Gabi. Você tá ligado? Você vai, por cima da sorte. Ai, bem... Eu vou dar mais essa faca. Eu vou tentar tirar... Essa aqui, você acha que vai vir o quê? É pouco usada? É... Veterana de guerra. Caralho, mano. Pouco usada dela é... E essa aqui é o quê, então? É... Veterana de 70, de 450, bem desgastada. A pouco usada é 1.100 dela. Que pariu. Nossa senhora, filho. Essa canambique é cara e eu não acho que não vale a pena essa canambique, velho. Nem um pouco. A única que vale a pena é essa aqui, eu vou tentar tirar ela. Eu sei. Tá difícil tirar essa dobra. O Saulo tem 5 vezes a tirar, ele ricou. É, você podia tirar mais lá, outra. Que é a faquinha que você tinha, né, cara? Vale os tempos. Pera, vamos tentar. Daxman, ela tá com 7 mil dólares. Tá pronto ela tentar com 1%? Eita, abre ideia dessa aqui. Caralho. Ó, essa abismão que eu te falei que era bonita, lembra? Veio ela ali. 58. Sim, eu tenho ela, eu acho. Vou abrir mais 10. Vou fazer 10 contratos. Ó, Hyper Beast dropou. 100 dólares. 100 dólares, pagou. Beleza. Ela já dropou 24 facas por 1%, mano. Eu já fiz um vídeo lá no canal. Dá uma olhada depois lá. 100 dólares no contrato e veio... 47. Os contratos estão no ruim, Gabi. Pode ser hora de parar de contrato. 70 dólares. Boa, Profit. Eu vou contratar high tier. Só de faca. Nossa, isso não compensa. Não coloca. Pode vir 300, que nada a ver, mano. Pode vir 300, não coloca não. Não faz esse contrato não. Caralho, doideira. Muito nada a ver, né? A chance vir 300 é muito alta. Quer ver? O HK tá abrindo? Veio o perfil do HK. Tenho certeza que o contrato que ele ganhou lá, ele perdeu. O contrato não compensa, mano. Não dá pra ver. Me fala uma caixa que, sei lá, tipo, ninguém abriria. Uma caixa que ninguém abriria? Uhum. É... Caixa de Alp, caixa de M4, aí. Só que tem que ser caixa cara, né? Acesse aquela CSGO.com, você dropou faca, lembra? Ninguém abre aquela caixa. Aí, ó, 33 dólares. God, caralho. Caralho. 46. Aí, uma nova caixa pra gerar e abrir, brota. Uma outra caixa que tava bom, Gabi, em modo lento, é aquela caixa da Xantico. Tá vindo uma Xantico de 50 dólares em Xantico, tá ligado? Qual? A Winx Antico. Olha essa caixa, mano. Ah, tá dando profit, que isso. 48, cara. Ah, vim de Alp sem querer. Pessoal, eu vou desativar o Ebicam, eu vou gravar sem o Ebicam, cara, porque tá ocupando muito mais da tela o Ebicam. A tela tá meio pequena, então acho que eu vou gravar sem o Ebicam mesmo. Vê o outro. Tá dando profit sempre? Sim. Pronto. É, tá vindo 40, 30 caixas? Aquela caixa da Xantico, essa Gigi ninguém abre, cara. Não sei se é ruim, essa Gigi. G2G. Ninguém abre essa caixa. Eu não pensei se ela é boa ou não. Já depara faca nela. Sério? Uhum. Ela não erra em não. Falei? Ó, 54. O que é isso? 150 dólares. Sim. Quem não abre essa caixa, pode abrir, tá? Mas abre sempre de 10. E lembra aquilo. Lembra. Essa caixa é perfeita. E lembra que uma caixa, quando dá muito profit, você achar que dá prejuízo na próxima abertura é grande. Fica vendo. Olha isso aqui. Olha isso aqui. É, quase pagou. Quase pagou ainda. É, perdeu 20 dólares. Ah, mas com o outro... É, tá no profitinho do outro. 5 dessa aqui... 35 só, já pagou. Já marca a linda. Sim. 17, stalker linda. Outra. Apagou. Apagou de novo. Agora não pagou. Tchau. Outra caixa aqui. Eu acho que, tipo, sei lá, ninguém abriria. Eu acho que eu quase nunca vi ninguém abrir essa caixa. Cadê? Gabi, posso dar um pause rapidão? O quê? Uma pausa rapidão. Bora, voltamos, Gabi. Voltamos, guys. Tava dando um drop de prêmio aqui, guys. Eu desativi minha fala por causa disso. Pra o vídeo não ficar travando, cara. Valeu, Oliver. Essa caixa é péssima, viu? É, essa caixa é péssima. É que você já dropou faca nela, né? Você deu muito sorte com isso. Mas quase pagou. Foi 30, 32? Ah, do pedrinho. Ah, do pedrinho é boa quando... Aquela pê 2 mil, tá ligado, né? Mas a gente se profitava bastante, ó. Aí, ó. É, 24. Perdeu 10 dólares. Blaze! Nem fudendo! Quase vendeu, cuidado! Nem fudendo! Eu caguei. Nem fudendo, cara. Eu caguei, né? Ai, meu coração. Eu duvido essa caixa da Profit de novo, Gabi. Sai dessa caixa! Exclui a caixa do site. Exclui a caixa do site. Cara, olha esse número que perfeito. 67 mil. 67 mil. 2.700. Certinho. Salve, Betinho. Lembra da época a Blaze era 60. Caramba, eu tô sentindo, hein? Sem usar, vai. Só pra dropar a faquinha, vai. Uma Gutt Gama Doppler já é o meu, gente. Essa carambinha de Crismal é essa Doppler. Faca! Para. Goa de caralho! Mais uma dessa. Ela já tirou uma dessa hoje, velho. Caraca, mano. Essa caixinha tá boa, velho. É, caixinha. Tá mais uma. Imagina, vem a Hidroponic. Ah, não. Tá aqui. Tinha que ser tirada do site. Tá, agora... É ver o Demo. Não, não deu nada. Tá no Profit. Tá no Profit ainda pela outra. A outra pagou, na verdade, a outra pagou 3 caixas, né? Que caixa ou a... E aí, Lucas, Lucas? Vou abrir 200 dólares essa caixa. Porque essa caixa, ela já dropou faca, mano. Ela é muito sortuda. Uma Bloodsport seria legal, né? Oh, caramba. Você clicou. Ah, foi mal. Desculpa. Eu esqueci. Não posso mexer no mouse. Não. Falaram 10 bumbum, Gabi, depois. 10 bumbum? É, a bumbum. Ela é boa também pra mim, Imperatriz, cara. O nego gosta da bumbum, né? Eles gostam de abrir o bumbum, cara. Pois é, mano. Obrigada. 34. Lembrando, guys, que vai ter sorteio de duas facas aí que a Gabi vai dar. Porte pra ela profitar, né? Pra ela dar as facas. Tem que profitar. E, é... Hoje, na live, eu vou sortear uma headline pra vocês. Na live. Só pra quem tá na live. Eles contem pouca gente. Vai ser um sorteio mais leve. Mas já vale 100 reais, cara. Quem não quer ganhar 100 reais, totalmente de graça. Tá péssima essa caixa. Não comecei, Lio. Essa caixinha aqui, ó. Tá dando bom hoje, gente. Deu bom. Não, essa aqui não é a primeira. Não, é a primeira. Tá pensando aí que tá dando horrível. Só absorvi nele. Olha. Ó. Tá dando um negócio muito legal. Tá vindo muita Cris on Web nela, né? Sim. E a Perbiche também, cara. A Perbiche hoje parece que a Perbiche resolveu trabalhar hoje, né? Pois é, velho. Essa coloca é linda. Sem preguiça. Tá vindo em toda a caixa, tá vindo a Perbiche, cara. Incrível isso. Uhum. Um caixinha pra gente abrir bastante. Vou abrir essa aqui. Nossa. Abri 10, 3, 5 dela. O que você acha? Moda rápido ou lento? Você escolhe. Calma é sua. Calma é sua. Não, é muito dinheiro. Lento, lento, lento. É muito dinheiro, cara. Tem certeza? Lento? Lá rápido, rápido, rápido. Certeza? Rápido? Certeza. É o que você abriria, então tá bom. Não confio mais, não. Eu falei pra você, mano. Eu não queria ter dado essa calma. Você falou rápido. E a lenta ia dar a mesma coisa. Mano, essa caixa não, Gabi. Você já viu o dano disso que eu pedi essa caixa? Caralho, esse cara é cagando. Mas já sabe que eu só falei rápido porque você só abre rápido, né? Depende. 111. Nossa. Cuidado com o contrato. Vai dar bom. Vai dar ruim. Vai dar bom. Profite. Fio de teste. Eu sei. Olá, o Charles. Onde que esse cara vai com vocês lá? Tem duas delas? Ah, o HK. Caralho, a HK tá tirando todas as skins do site do contrato, velho. É, Fih, né? Você tá burlando esses temas. Ah, tá maluco. Só profitando. Também o tanto que ele postou. Essa mão-air eu vou deixar, não tem? Deixa, mão-air linda. Deve ser uma aula de Fabio Sartrex. Deixa eu botar essa blaze, tá ligado? Não, sai, sai fora. Nunca. Calma. 247, hein? Nossa, que bom. Ai, chega de conta. É Blue Jane. É Blue Jane. É Blue Jane. Eu tô confiando que é Blue Jane. Vamos ver quanto que eu tenho aqui. Temos 2.700. É, perdeu um pouco. 1.000. Perdeu um pouquinho. Perdeu 1.000. Pra pegar o bônus. Perdeu até agora 1.000 do bônus. Por enquanto você tem 1.000 de bônus ainda pra de gordura. Sim. Eu acho que eu vou abrir caixa de faca, mas qual que você acha que dá bônio? Cara, eu só vi o pessoal profitando no nickname hoje, cara. Será que dá bônio? Você viu o HK? Não, a cal é sua. Não vou falar. A cal é sua. É seu dinheiro. É muito dinheiro. Eu não quero dar essa cal. 6.90. Eu vou abrir 5 dessa aqui, uma lenta. Vai, vai. Vem aquela talon, aquela talon, aquela talon. Relaxe. Opa, vem. Deu muito bom. Esqueleto. Vem, esqueleto. Vem, esqueleto e talon. Só esqueleto e talon paga tudo. 300. 300. 800. Deu bom. Deu bom. Não vende nada. É vaca, deixa tudo. Essa slot é aqui. Ai, chamei a talon, a talon veio. Tá bom, mano. Mas eu ainda profitei um pouquinho. Sim, velho. 3, não. Não, 4. Nossa, essa caixa tá dando muito bom, hein, rapaziada. Eu aconselho a abrir. Imagina se você vem isso aqui. Isso aqui tá. E a Esqueleto Feige tem no site, porque ela tá no Pigleto, você viu? Ela tem no site. Nossa, eu tô dando para uma maior... Ah, ele. Como é que eu tiro a talon? Nossa, para no Esqueleto. É, uma não compensa, não. Eu também acho que não, hein. Vamos ver outra caixinha para a gente estar abrindo. Vou abrir 5 dessa aqui também, vai. 5 de cada. Baruleta Feige? Ele droppou outra, Gaká. Mais ou menos. Meu Deus. Ah, deu ruimzinho. Não, peraí. 200? Perdeu 100 dólares. 100. Você perdi 180. Perdeu 180 do bônus. Por enquanto, você ainda tem um... Pela minha conta, você tem 650 dólares de bônus ainda. Quanto você tem no inventário? Eu tenho... Acho que uns 4 mil já. 4 mil e 300. Mais 8 mil e 300, você ainda tem 650 de bônus, exatamente. Eu vou brincar que 600 vai tirar um brilho do pessoal. Eu falei para o pessoal o que eles preferem. Carambide Butterfly. Não, faz o seguinte, é 200 dólares, certo? Vê qual faca tem de 200 dólares. Põe ali na direita. 202, né, Panda? Para enredondar 200. É, 200. E coloca todas as facas. Coloca todas as facas. Cara, coloca todas as facas, Gabi. Eu sei uma faca muito boa. Sabe qual que é, Gabi? Bem fácil? Flip Doppler. Tira, tira Carambide daí. Flip Doppler. Relaxa, deixa o pessoal escolher a faca que eles querem. Não, sim, exatamente. Escolha aí, pessoal. Aí, ó. Qual que vocês querem? Vocês querem a luva? Aí, qual das facas aqui, ó? Eu acho que eu sei qual que eles vão escolher. Qual? Guys, ó, tem Butterfly, Estileto, Estileto, Tiger Tooth e Flip Doppler. Flip Tiger Tooth. O que é nova de fábrica aqui? A Doppler é nova de fábrica. A Gutt é nova de fábrica. A Butterfly, a Tiger Tooth é nova de fábrica. Estileto é nova de fábrica. A Boreal Forest é veterano de guerra. Ela foi essa, o Tiger Tooth? Sim. Se eu fosse você, escolheria uma das Flip Guys. Ah, também. Pegaria essa Flip. Booter. Mano, eles estão falando Booter. Só que a Booter é veterana de guerra. A Butterfly é o pior preço que tem. É com vocês. Deixa eu ver. Flip Doppler, Flip Doppler, Flip Deng de Tigre, Flip Deng de Tigre. Peraí, faz votação, Tudão. Faz votação aí. Deixa o Tudão fazer uma votação, Gabi. Calma aí. Qual facas? Flip Doppler, Flip Deng de Tigre ou Butterfly. E agradeço a Gabi, hein, guys? Salve, Gamer. Então, vão ser duas... Guys, vão ser dois sorteios, dois vídeos. As duas flips, ele é legal. Ah, uma Flip em cada vídeo. Sim, boa ideia. Mas o que seria legal? Ah. Tipo... Não, não esquece. Aí o Rafael tá agradecendo, Gabi. Tem Talon também, né? Talon é legalzinho. É, mas parece que o Puta querendo é Flip mesmo. Votação foi na Flip? É, Gabi, a Flip ganhou. Não, 67%. Qual é a Flip? É a Doppler. A Doppler, é a Doppler. Bora lá, só não pode... Veio. Veio, God! Eu tava mesmo, mas qual é que eles vão querer agora? Qual outra faca? A que ficou em segundo foi a Butterfly. Butterfly? Veio também, né? Boa, God! God! Boa! Só que eu não sortei garantida. Ai, meu coração. Exatamente. Vamos ver o que a gente vai brincar agora aqui. Não é brincar nessa, falou a Musk aqui. Então, guys, o primeiro vídeo vai ser sorteio de uma Flip Dover e o segundo uma Butterfly. Fiquem espertos aí. Nossa! Nossa, deu bom demais. Elon Musk? Sim. Não, não sei se deu bom. Deu bom. Deu bom. Certeza? Só aqui. Sim, só que tem 120. Deu 150. Não, mas ela é... Ah, é verdade. Deu bom, deu bom. 140, deu bom. Abre de novo. Pode vir faca nessa caixa. Deu ruim, agora vem de tudo. É o bumbum que pediram, a bumbum que pediram. Ah, na verdade, né? Bumbum. Abre 10 vezes o bumbum dos ídolos, viu aí? Sim. Nossa, quem deu a... Não, quem deu a sacau aí, vamos abrir mesmo. Vamos arregaçar, vamos arrombar. Sai fora. Tá dando ruim, sacau. Não, sai dessa caixa, Gabi. Meu Deus do céu. Vou descontar do brinde, hein? Capa. Não é re-ran. Salve, Mano Celso. Vou abrir mais duas aqui. Opa, Gui. Beleza, cara? Imagina, né? Agora que fade, velho. Namorado. Nossa, ou a Blaze, né? Não, a Blaze não. A Poseidão, tá ligado? Aí vem dois itens, tá ligado? Opa, veio outra faca. Outra, mano? 500 dólares? Não, 400. O velho tá acabando com o site. O gringo, daqui a pouco, o gringo... O gringo entra em loucura aí. Tá maluco. Vou abrir mais... Relaxa, Gui. Vai. Ai, ah, mais quatro caixas. Imagina, quatro facas. Mentira, vai vir quatro... Candy App, sabe o que eu falei? Vizinho que é a caixa, fodeu. Ai, VUCA, vem 200 dólares. Ah, VUCA. Vem 200 dólares, VUCA. 50 dólares. Ai. Nossa, essa caixa... Essa caixa dói, velho. É, tem que profitar agora. Temos aqui... 5 mil. Tá com 8 mil. 8 mil ainda. Por causa... A tag é tudo salvou muito, cara. Cuidado com os contatos. 34 dólares. 34, 200 dólares. Tá bom. Uma USP rara. Só o seu subito preço. Tá acabando as caixas. Opa, Ander. Oi. Mandei só no meu Instagram, nos stories. Olha quantas pessoas assistindo a live. Caralho, God, velho. Eu agradeço, Tadão. Eu acho que eu vou abrir mais... Eu acho que eu vou abrir 10. Eu confio. Vocês confiam, pessoal? Todo mundo confia. Você deve confiar no chat. Eu confio. Vou até fazer uma enquete aqui. 30 segundos. Não, já foi, já foi. Eu confio. Esqueleton fade. Talon fade. Nem fuder, não. Talon fade. Quantos que é talon fade? 850. Eu confio, caralho. Eu confio, caralho. Aí você tem uma... Mano, ela tem uma luva vícios que vai... ... don't... Eu confio. Eu confio. Eu confio. Agora eu confio. Não, já Was. Me ando. Eu confio. Ah, eu confio. Amém. E aí, eu confio. Obrigado.